Já cara, já tinha. Todo mundo sabia? Todo mundo não sei. A quem tava na minha mesa lá no bar do rão, todo mundo sabia. É, então... Todo mundo... Muita gente. Quem é mais próximo já sabia, cara. E tá tudo bem. Importante mesmo. Só tem um que ele não pode dar, é o meu. O dele foi o que quiser, pô. Pô, isso aí é... Pô, é natural. O cara não foi o que quiser, pô. Entendeu? Exemplo, o Alê Oliveira é gay. O Alê Oliveira é gay. Só quando bebe. Só quando bebe. Mas bebe todo dia. Mas como bebe? Beleza. Tá tudo certo. O bailarino você conhecia? Tem foto minha com ele, cara. Ei. Eu não lembrava dele. Mas do pacote você lembrava? Não, do pacote não. Tem foto, você vê no Instagram do bailarino lá, tem foto comigo. Eita. Mas eu de fato não lembrava dele. Mas cara... Tava de costa. Tatuou aqui. Tatuou? Tatuou além disso. Não faz isso não. Tatuou não, Tatuou não, Tatuou não. Mas cara... É isso. É a opção dele. O importante é ele continuar com a alegria que ele tem. É isso. Continuar sendo o samisha que ele é. É trazer, inclusive a entrevista dele aqui no seu canal. É isso. Uma das maiores, se não for a maior coisa da vida. Esse cara é engraçadíssimo. Eu ri. Porra, tá brincando. Eu não conseguia parar de rir, cara. Que figura. É. E o Anderson é isso. É essa alegria em forma de ser humano. Eu liguei pra ele. Logo que aconteceu lá o problema. E falei, cara, tô contigo. Não muda nada. Claro. É aquilo que eu acabei de brincar com isso, mas é verdade. Só tem um que não pode ser dado que é o meu. Mas assim, quando eu recebi a notícia, depois eu conversei com ele aqui e agradeci muito a ele pela generosidade e tal. Foi maravilhoso. Eu tinha a impressão seguinte. Quando o cara é do samba e do samba raiz e da comunidade e que representa e tal, a gente talvez, não sei, talvez por desconhecimento mesmo, sei lá, ou é da minha parte, a gente não espera que ele tenha algumas opções. A gente fala assim, ah, eu acho que dali o cara é fera do samba e tal, não sei o quê. O que você menos espera é que siga um outro caminho. Você acha a galera do mais romântico mais propícia? É isso ou isso? É que a gente, por exemplo, artista de TV, artista de novela, eu acho que é mais comum do samba. Eu acho que foi o primeiro, assim, publicamente a falar sobre. É, eu imagino que sim. Então por isso que eu acho que isso pra mim foi, não que não mudou nada, imagina, tanto que eu trouxe ele aqui, mas pra mim foi mais, assim, impactante, assim. É. Historicamente existiram outros, na história, né, que, enfim... Cantores, né? É, cantores. Cantores da MPB que cantavam sobre também. Isso. Mas eu acho que quando você for primeiro a falar abertamente sobre, eu acho isso muito importante. Espero que isso dê força pra que outros falem sobre, porque, cara, o que muda? O importante é a pessoa ser feliz. Mas, e ver uma pessoa infeliz é muito triste, principalmente pela opção sexual dela, aquilo fazer ela ter vergonha ou aquilo fazer ela se, sabe, perante a sociedade ela se diminuir. Pô, não vale a pena, irmão. Cada um chora por onde tem salvagem. Olha, eu tenho um amigo que é homossexual e se assumiu há pouco tempo e, cara, eu não vi esse amigo sorrir há uns dois, três anos, porque ele tinha medo, filho único, aquela coisa da família, e aí ele se assumiu e hoje ele é feliz. E, poxa, o mais importante é ser feliz, cara. Sabe, a tua opção sexual não pode te causar vergonha, não pode te causar... Tô mais nos dias de hoje, né, cara? É verdade. Você tem razão. O que não pode ser mau caráter, que não pode fazer mal ao ser humano, é rir da dor do outro. Isso é ruim, isso é repugnante. Agora, opção sexual, pô, o cara pode ser em um momento, depois deixar de ser. Irmão, tesão cada um tem o seu, cara. É verdade. É. Eu tenho toda razão. Não. Fiquei pensando só em ir e depois voltar, esse aí que talvez... Então ele seria bissexual? Tri? Tri, tetra, irmão. É tetra! É tetra! Deixa o cara ser tetra, o problema é dele. Ah, é. Sabe, tá tudo bem.